Olá, confira agora as lives que vai rolar aqui no YouTube e em outras plataformas. Se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje, deixe aí nos comentários. Também comentem se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E vamos conferir as lives que temos para hoje, sexta-feira, 25 do 9. Hoje tem a live em casa com o Sesc, às 19h, Celso e Pedro Via Fora. Turma do Pagode, às 20h30. Ainda a live Amigos da Legalize, com César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Marcelinho de Lima, Gino e Geno, Matheus Lucato e Renan e Rafael, às 20h, no YouTube. Deixe aí nos comentários qual a melhor live que teremos para hoje, sexta-feira. Já deixe aí nos comentários. Ainda a Paula Fernandes, às 22h45, na TV Band e YouTube. E a live mais esperada, com Gustavo Lima e Daniel, às 20h. Em outras plataformas, teremos a live Tereza Cristina, no Instagram, às 22h. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do Atlântico. Se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para não perder nenhuma das notícias do meu sonho. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal